Música Meu Deus do Senhor Igreja Eu te convido a ficar de pé para você dançar, no marco e na adolescência Nós estamos na Igreja de Deus em Cristo É a Igreja de Deus em Cristo, dança Dança ou não dança? Dança ou não dança? Isso é a piroterapia, ok? É assim, ó Esquerda Direita Para frente Para trás Esquerda Cadê? Para frente Para trás De novo, esquerda Esquerda Vai aí Direita Para frente Para trás Esquerda Direita Para frente Para trás Vem cá, Eduardo Vai aí Vem cá Vai cá Vem cá Vem cá Vem cá Cadê a... Vai com isso Não tem Não tem Não tem Vocês acompanham Vai lá Esquerda Direita Para frente Pra trás Esquerda Direita Pra frente Então nós se movimos também Vem o que mexe Vem Vem Gabriel, vem Gabriel Vem Gabriel O pulso tá aí Corre Gabriel Yeah Vem Gabriel Vem Gabriel, vem O pulso tá dançado, 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 vem Vamos Gabriel, vamos, vamos Vamos ensinar o Gabriel agora Só mais uma vez, hein Gabriel Vamos lá Vamos ensinar o Gabriel Vem Esquerda Direita Pra frente Pra trás Cabe o dano Pra frente Pra trás Esquerda Direita Pra frente Pra trás Esquerda Aplauda, senhor, pela vida dos meninos Nos abençoe, meninos Agora você já sabe Nós somos no ânimo, você não para, hein? Diga pro nós do seu lado, não para Não para, deixa É Vamos lá Vamos meninos Tchau 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 Meu Deus é forte Que pede a castigo Morar ofrecido Pra Deus teu poder Meu Deus é forte Ele é, Ele é Forte Ele é forte Meu Deus, meu Deus Diga meu Deus Meu Deus Ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele é forte Meu Deus Meu Deus Diga a castiga A castiga Nada se compara Diga Só que o teu poder Mas não pare de dançar Isso, não pare de dançar Agora vai Vai castigo Morar ofrecido Grande é o seu poder Mais uma vez Diga Meu Deus é forte Meu Deus Meu Deus é forte Meu Deus Meu Deus Ele é forte Ele é forte Ele é forte Teu amor � areas Estão Estão Estamos Estão 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 lectores Meu Deus é forte Diga isso, diga! Forte Ajuda aí, esperaldinho forte Forte Olha que mulher! Forte Meu Deus é forte Ele é forte Ele é forte O que você precisa hoje? Não decore que o meu Deus é forte para fazer isso O meu Deus é forte para resolver o que eu preciso O meu Deus é forte O meu Deus é forte O meu Deus é forte Para me libertar o que eu preciso Que ele é forte O nosso Deus Que ele é maior que o nosso Deus Que ele é maior que o nosso Deus Que ele é maior que o nosso Deus Meu Deus é forte É forte Forte Escuta isso Ótimo Ele é Estreta Era Estreta Vai Estreta Direita Cadê? Frente 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 Estreta Estreta Direita! Direita! A frente virou! A frente virou! A frente virou! Sim! Yes! Aplauda ao Senhor!